E aí E aí E aí Arregaçar vamos arregaçar o bora hora do show porra Alguém aqui é doido Ei marginal Oxe doceiro mancho Acaba dando meu espinhaço e feita Valeu filho da beba é nós Estamos juntos Tá perto Um vagabundo aqui ó Fala safado, deu sorte hein Fael Aquilo ali é meu, foca no teu, foca no teu Um vagabundo aqui ó Põe ali em cima Ei vagabundo, morreu Cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro que tava aqui Cheguei a live, tá trava E aí boi Oxe Pidim Ô Pidim, tu deu sorte Porque travou a fita aí viu malandro Olha o chifre aí guerreiro, olha o chifre Olha o chifre Eu vou dar um jeito nesse chifrudo Tufo, porra Vai comendo Jeff, vai Eita filho da pet, gordo killer Fica uma égua, deixou um Baguio no chão aí mano, por que é que eu vou, por que é que eu vou Por que é que eu vou Vagabundo ficou lá ó, morreu Hoje já era Matei filho, aqui é matador de cona Ali no chão, no chão, no chão, levanta Vai comendo seu cuca, galhão tá na área Tem um aqui mano, tem um aqui ó Bota na conta do papa Ei vagabundo, matei um Cobra ali, cobra ali Cobra ali, cobra ali, cobra ali Vem Vem safado, levei, levei, levei Seu cuca de novo Seu cuca é freguês, é freguês, é freguês, vai 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 Tem três aí Pidim, ó Eu vou invadir, esse aqui é meu Matei Vai comendo Leandro Outro vagabundo ficou lá ó Escapou um vagabundo Valeu Pidim, é nóis, tem outro aí, tem outro aí Tem outro malandro ali ó Esse aqui é meu Vem aqui compadre ó Matou, é nóis Acá tem outro, vai entra na fita aí, entra na fita aí Entra na fita aí, entra na fita aí De bala mano Sai da minha frente compadre, sai da minha frente Sai da minha frente Edu Ó, deitou, vem cá, vem cá mó de chifre Vem cá corno safado, vem cá fila da puta Mão da morte Vai tu matei o rabo cara Não se mete não Pivete, o bagulho ali tem eu e o cara E aí boi Bota a cabeça aí fila da puta O truco mó de chifre, vai comendo essa daí Pidim Pidim Ré perdeu o chifrinho Eu te pego mão da morte, eu te pego malandro JP, paz e amor Isso Aproveita, aproveita tem os dias de sorte Cabo safado Corno sem vergonha Pra cá tem pivete, pra cá tem pivete Pra cá esse filho rapariga meu Vem Correu safado Vai comendo Guilherme, chupa essa daí Tu figuei comigo morre na bala papai Meu irmão tá chapado aí macho Leandro Martins Onde é que esse conno tá trepado Fela da puta Acho que embaixo vai tem embaixo Opa Pega Vai tomar no Papeiro Toda vida O cara se escapa do nego mano Eu tô de saco cheio Vai pra lá bicho Fica puto Cara de bobeira bicho Eu cheguei pra pegar o elemento e o cara se escapou mano Jogo covarde por esse jogo Se fosse eu aí cumpadi morria Toda vida é essa parada aí Olha o tanto de Tanto de Tanto de Tanto de Vem viadana G18 aqui ó Poxa filho de rapariga Tá apelando de M320 mano LVG Pelo amor de Deus né Calma amor de chifre Calma que teu aparador de chifre tá chegando Calma aí boi Oxe Tem um bagulho aqui ó Porra passou um elemento aqui Mete bala Oxe filho da peste Vai comer né Dá ralão também uma granadinha né Calma Olha aí uma bestada Bala nos olhos Morre filho de uma égua Morre bovino Bovino velho peça com a armadura do free fire mano Não morreu nem a pau Cê brincando mas come muito seu tempo Quando cê vê mano Já foi O mal aqui ó Vem cá Oxe Toddinho velho Toddinho ralé é uma facada minha Toddinho viu Toddinho se escapou Se ia virar ia virar um Nescau agora Bem ligeirinho Toma nos olhos Isso Mataram o fi aleio ó Toddinho velho freguês mano Tô invisível Tô invisível Tô invisível Então tem dois boi pra cá ó Opa De novo ó De novo ó Te fudendo Calardo É isso mesmo viu mano Porque desse jeito aqui Tá difícil viu Olha os homens da bêbada, ele tem um cara por lá, Leandro UFC S3 Vai te lascar, corno, sem vergonha Total, o oi vai morrer, eu falei Vai comendo, cruz Corro, diabo, toma É assim, é, é assim, é, pega, mas não Tu vai pra puta que pariu, arroba Olha o Edson Fahem, macho, olha o jeito, olha a arma que tá jogando esse filho de rapariga, acaba safado Você é fraco, você é um covarde, safado Meu irmão, eu tô com o sono do caralho, vai arriscar na faca, né que eu morro, tô invisível, tô invisível, tô invisível Tem bala aqui, Juliano Toma, não vou aí Esse cara aqui é do UFC e matou o nego Morreu, eu tossi de uma peste, né, menos um, menos um, velho, menos um Olha o oi, velho Poxa, o JP aí, o JP aí tá jogando o jogo, viu, mano JP tá jogando o jogo, esse cachorro Olha o vagabundo aí, ó, tem bala no rabo dele No caneco Boga Ah, babui Olha o xifo, olha o xifo, olha o xifo, olha o xifo Bufo, morreu Rachamos o zóio dele de tiro Meu nome, bicho A EK é, não sou muito bom, é com a EK Olha o rabo aí, cachorro O objetivo, o alvo foi neutralizado Não é meu Oxe, bovina, tu salvou Tu salvou o espinhaço desse cabo aí, viu, bacana Ia dar um choque nas costelas dele, que ele ia sair todo, todo engebrado A garapa dessa tinha três caras ali, bicho Dá pra ter pego bem no dois, mano O cara me pegou Não tenho sorte não Eu joguei a porra da granada aí A bichida estourou, esse bagulho, mano Perdendo a partida ainda Não, velho E aí galera, brigadão pela presença, hein, mano Brigadão pelo like, brigadão pela brincadeira Eu vou tá saindo aqui que eu vou trabalhar já já, viu Firmeza? Fiquei todo mundo com Deus Até a próxima, valeu Fiquei todo mundo com Deus